Sabemos que há pelo menos um ano os traficantes do Comando Vermelho estão empenhados em entrar nas comunidades milicianas no Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. A invasão do Campinho, que durou mais de seis dias com intensos tiroteios, não aconteceu do dia para a noite, e teve um planejamento dias anteriores. Segundo informações, o tráfico do CV que já estava dominando a parte alta do Morro do Fubá, estava negociando com alguns soldados da milícia que ainda estava no Campinho, e conheciam o andamento dos milicianos. Negociaram com o traficante Tio Baby a ida para o Comando Vermelho, e para provar que estavam leais à facção, tiveram que entregar alguém de importância da milícia do Tico e Teco, e aconteceu dias antes da invasão no Campinho. Deram uma informação privilegiada que três milicianos da alta hierarquia do Campinho estariam saindo do Complexo da Serrinha, e os traficantes do Morro do 18 preparam uma troia assim que chegavam em Cascadura. Metralharam o carro que estavam os milicianos, e um ficou gravemente ferido, conhecido como morte, e os outros dois saíram correndo em direção aos morros da milícia. No dia seguinte o CV iniciou as invasões no Campinho, e contaram com a ajuda desses mesmos informantes que entregaram os milicianos voltando da Serrinha, prometendo entregar os esconderijos da milícia e o local que se esconde cada miliciano. E de fato aconteceu, e os traficantes do bonde do Tio Baby entraram no Campinho, revistando todas as casas que os informantes deram, e eles foram junto com os traficantes do CV. A única saída da milícia do Tico e Teco era abandonar o Campinho, e foram para a Serrinha para reestruturar o grupo e entender quem pulou e deu as informações para o CV. Contudo, o CV ficou martelando no Campinho por seis dias, até sofrerem operações do BOP no Morro do 18 e Cerco da Polícia na Sassu, Lemos de Brito e no Alto do Fubá, obrigando os bondes a recuar para o Complexo do 18, em seguida, voltar para Penelins. Tchau, tchau. Tchau.